Música Odílio Rodrigues, presidente em exercício do Santos, comenta sobre a disputa do Campeonato Brasileiro e destaca a qualidade do Grupo C do Paulistão Xerolé 2014, formado por Santos, Ponte Preta, São Bernardo, Paulista e Portuguesa. Confira. A gente perdeu, lamentavelmente, mas era um título que cairia muito bem para a nossa galeria de troféus. O Santos tem muitos fatos inéditos, esse seria mais um, mas a gente respeita, o Corinthians mereceu, o Santos foi vice-campeão e a gente tem que se preparar melhor para o ano que vem. E essa chave agora para o Paulistão Xerolé 2014, com Santos, Ponte Preta, São Bernardo, Paulista e Portuguesa, três times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é uma chave muito qualificada, acho que todos têm condição de ser um dos dois finalistas. Então, a gente tem que estar esperto, a gente sabe que vai jogar com os clubes das outras chaves e buscar bom resultado para tentar ser um dos dois, ela ser a nossa chave. A gente vai projetando o futuro, mas vamos falar um pouquinho de presente também. O Santos no Campeonato Brasileiro, dá para manter vivo o sonho pelas Libertadores ainda, Odílio? Eu acho que enquanto tiver esperança, para a gente como presidente, dirigente ou profissional do clube, tem que acreditar. Sei que as possibilidades vão diminuindo à medida que a gente não tenha vitórias, mas tem esperança e o Santos tem que fazer o melhor possível. O Santos tem um plantel qualificado, uma comissão técnica qualificada. O Santos dá uma estrutura boa para os seus profissionais, paga salários, paga imagens, paga tudo em dia. Então, a gente, por dar todas as condições para esse plantel, que a gente acredita, a comissão técnica, a gente espera muitos bons resultados até o fim do campeonato. Tchau, tchau.